Obrigada a todos, obrigada pela presença. Meu nome é Clarissa, eu trabalho na curadoria do Mário, e com muita alegria que a gente inaugura hoje Angulos da Notícia, essa exposição que faz um percurso por entre os 90 anos de fotojornalismo no Globo. A Mósfera conversa intimamente com o programa que o Márcio tem constituído em torno do fotojornalismo, não só no programa de exposições, mas fundamentalmente no seu acerto. Esse é um passo da maior importância para a formação da coleção do Mário em torno do fotojornalismo, considerando que grande parte das obras que aqui estão passam agora a ser incorporadas na coleção por esses gestos generosos da parte do Globo. E hoje aqui na conversa de galeria a gente tem a presença da equipe do Mário e do Globo que criaram e desenvolveram a exposição e que será apresentada a vocês através do Chico Amaral, editor executivo do Globo, que vai convidar a todos. Peço já que os curadores e fotógrafos aqui presentes vão se aproximando para a gente poder conduzir essa conversa. Lembrando que é um bate-papo, então fiquem à vontade para perguntar, para trazer contribuições. Obrigada, Chico. Bom dia. Eu começo com uma tarefa difícil, que é o meu chefe aqui, que é o Ascane Sereme, não pode vir, diretor de redação. Ele incumbiu de fazer a abertura aqui com o pessoal do Mário. E vamos lá. Fotografia, eu acho que o trabalho de fotojornalismo é um trabalho de importar distâncias. Acho que daí a grande importância do fotojornalismo é aproximar as pessoas daquilo que elas não puderam presenciar. A coisa começa no século XIX, quando os jornais em Londres começam a representar a Guerra da Crimeia, através de fotografias que eram reproduzidas a partir de chapas de desenho, que são águas e gravuras, e eram reproduzidas de forma impressa nos jornais. E a fotografia está muito ligada, a história do fotojornalismo está totalmente ligada, assim como a história da própria imprensa, ela está ligada à evolução tecnológica dos meios de comunicação. Então, no final do século XIX, a reprodução das imagens fotográficas passa a ser mecanizada graças a um avanço tecnológico e permite, no começo do século XXI, um boom de jornais que utilizavam a fotografia como linguagem jornalística e se esforçavam em exatamente aproximar o leitor de realidades que ele não tinha convido. Então, eu acho que um exemplo muito significativo disso é o filme Delmiro, em Londres, que eu tive a oportunidade de conhecer de perto com a história, é um jornal que é conhecido pelo primeiro jornal que usa a fotografia de uma maneira intensa no seu dia a dia. O que ele fazia, no começo, era mostrar a intimidade da família real para aquele leitor que ele tinha que eram os trabalhadores. Era um jornal da classe trabalhadora e ele aproximava o trabalhador do Eduardo VII, mostrava a intimidade do Eduardo VII, mostrava a família, a família real sentada na sua vida íntima. Isso era uma forma de dar acesso a quem não tinha a um ambiente totalmente distante. O mesmo jornal se esforçou em enviar correspondência às guerras, a tantas frentes de batalha que o Império Inglês tinha ao redor do mundo e trazia para os seus leitores a realidade dos promos. E assim criou-se essa possibilidade de usar a imagem como um veículo de comunicação, um veículo jornalista. Eu acho que a linha editorial, a linha fotográfica de um jornal diz muito da sua identidade. Quando eu comecei a trabalhar com o Globo, ainda como consultor, eu tive uma oportunidade, uma oportunidade de fazer um exercício muito interessante que é o seguinte, o que é um jornal sem palavras? É um exercício que permite entender a alma do jornal ou melhorar a forma como o jornal vê as coisas. E nós pedimos para imprimir um jornal onde se apagassem todas as letras. Ficaram em 40 páginas imagens. Algumas páginas tinham imagens desta mesinha, porque existiam anúncios em torno daquela imagem. Mas o que importa o tamanho da imagem? O que o exercício se propõe é ver o que o jornal via. É ver e entender como o jornal se relacionava na sua narrativa visual. E o Globo tem uma característica muito forte que é um jornal que nasce na cidade. É um jornal que se dedica ao Rio de Janeiro. É um jornal também que explora muito as relações de poder em Brasil. Então, ele cumpre, em essência, a função jornalística de trazer para o leitor uma visão própria do dia anterior. E é uma visão de acertamento, uma visão de aproximação. É um esforço diário do jornal de abraçar o leitor com aquilo que ele encontrou de relevante no dia anterior. E as imagens do jornal são o canal mais rápido para fazer esse movimento. Quando a gente olha a exposição dos 90 anos, a gente consegue ter essa, de uma maneira muito concreta e muito rápida, essa sensação e esse exercício que o Globo faz diariamente através da sua equipe de fotografias e de seus editores, dos responsáveis pelas editorias, que selecionam e publicam essas imagens. A exposição foi uma ideia inicial de Sandra Sanches, que está aqui. Contou com o apoio do Mar e teve envolvido, envolveu várias pessoas na sua produção. E eu gostaria de nomear aqui o Antônio Ribeiro, editor de fotografia, o Paulo Monta, que é editor executivo como eu, a Alessandra e a Thais, do marketing, e a equipe do Mar. Eu queria agradecer ao Paulo Riquimó por nos abrigar aqui, abrir essa, fazer essa concessão dentro do espaço do museu, de um exercício da prática jornalística. E ele que também disse nas páginas do jornal recentemente sobre essa exposição, que o esporte do jornalismo também é um caminho, é um exercício artístico, né? E gostaria de convidar as pessoas então para passar a palavra aqui e agradecer a vocês, ao Mar, mais uma vez, pela generosidade, pelo esforço de ter montado essa exposição, pelo trabalho de curadoria do Paulo, aí, associado com o Antônio e com a breve curadoria do Paulo e da Márcia. E acho que deve ter esquecido de alguém mais. Mas, acho que cabe a mim encerrar aqui a minha palavra, minhas palavras, porque já foram minhas. Muito obrigado. Obrigada, Chico. Quero agradecer também a toda a equipe do Mar, que trabalha intensamente nessa exposição, a equipe da gerência de produção, Daniel Bruch, Pela Paiva, Ana Terra, dentre outros, a equipe da gerência de conteúdo, Júlia Baker, Marina, Marques, Marcelo Vargas, equipes de comunicação, Ana Drummond, Marília Palmeira, Marcelo Talon, Aníndez, enfim, toda a diretoria do Mar, Adriano Rodrigues, Charles Cacique, a equipe de montagens de museologia, que foram, então, fundamentais na concepção da exposição, do José, Renato, Marcos, Ana Carolina, Angélica, e passar a palavra a Paulo e o Antônio para continuarmos a conversa. Gostaria, então, de dizer algumas palavras sobre... Iniciar com algumas palavras essa conversa. Quando fomos procurados pelo Globo para estudar a possibilidade de abrigar uma exposição sobre 90 anos, a ideia era uma exposição qualquer, não. Uma exposição que fosse algo para... típico de estação de metrô, não. Mas se fosse para mostrar a excelência de um olhar cotidiano sobre a cidade, sobre o país, sobre o mundo, sim, né? Porque, há algum tempo, eu me pergunto, como curador, qual é o lugar do fotojornalismo na estética da fotografia, né? Existem muitas razões pelas quais certos movimentos se dão no mercado, na busca do monopólio, e tudo que for possível para eliminar o concorrente se faz, né? Então, se elimina o concorrente porque é uma fotografia bozada, pelas artes, ou porque é fotojornalismo. Nesse contexto, Sebastião Salgado não tem valor, né? É visto com desdém pelos mestres jovens, mestres presentes, com uma ideia mais na cabeça, que acham que podem, dessa forma, eliminar um olhar como o do Sebastião Salgado pelo fato de ser vinculado ao fotojornalismo. Isso é muito comum no sistema. O Flávio Pedrosa, o maior crítico brasileiro de todos os tempos, dizia que se os mestres, se os jovens, não se tivessem considerados mestres na juventude, talvez tivesse chegado à mestria na idade adulta. Ele estava falando de Dica Valtante, de Tarsila, de Aitamofate, que se sentiram mestres na juventude e foram bastante mercadentes na idade amassada. Mas eu diria que o que mais atraía, de fato, nessa discussão, era a qualidade pessoal, né? E os desafios que entender, como entender a relação, essa relação que o Chico propôs, tão bem do que é o tornar visível cotidianamente, que se deu no dia anterior, né? Como isso se dá, sim, como um curso, quase como um fluxo visual, a que todos os dias a sociedade, lembra o jornal, lembra a banca, é exposta à sociedade urbana, mas também me interessou muito entender aqui a autonomia do olhar do foco, do foco jornalista, né? É uma espécie de possibilidade em que o sujeito se propõe num discurso, muitas vezes, marcado pela ideologia, marcado pela orientação editorial do jornal, mas, ainda assim, o foco jornalista encontra uma maneira de passar, em termos de censura, nós podemos perceber, por exemplo, o Orlando Brito, e aqui, não é à toa que está conosco o Evandro Teixeira, né? Que trabalhava no Jornal do Brasil, como esses dois olhares que nós confrontamos, tanto na exposição de cima, como esses dois olhares superavam todo tipo de censura que houvesse naquele momento, eram capazes de, ao apresentar uma imagem, um certo vigor visual, nos capturasse, talvez nesse momento impedisse uma percepção de outra forma e, enfim, estou falando aqui em momentos de ditadura e momentos de constrangimento do direito de opinião visual, né? É preciso, tantas vezes, se desenvolver estratégias e eu acho que o foco jornalismo foi uma dessas áreas. E, para concluir, né, eu gostaria de, nesse momento, passar para os outros, eu gostaria de dizer que o que interessa também nessa exposição é a questão autoral, né? Compreender essa instância desse olhar que tem um tempo, que é o tempo da câmera, mas também é o tempo da notícia, é o tempo da elaboração do jornal, é a síntese, e dizer do extraordinário trabalho que se faz contemporaneamente no Globo. Eu não vou dizer em termos absolutos, mas vou dizer relativamente que é um especialista do trabalho do foco jornalismo em termos mundiais e, sem dúvida, se distingue do contexto brasileiro, não vou dizer se é o melhor, né? Mas, seguramente, pretende e atua para ser o melhor. Muito obrigado! Eu vou falar com o Tim, uma vez dois agradecimentos. Primeiro, a Alessandra e a Thaís, que trabalhava muito no Globo também para a expansão Thaís, E segundo ao mar, por me proporcionar uma coisa de proporcionar como produtor de notícias, como jornalista, mas também proporcionar o leitor, rever imagens. Nós editamos jornal, produzimos páginas do dia a dia, e muitas vezes a gente esquece dessas imagens, como muitas vezes o leitor esquece, mesmo que fosse falado pelo papel, onde o papel mora, hoje se tem meio digital, mas na altura digital também se perde essa memória. E a partir disso eu vou fazer minhas as palavras do Oscar, que escreveu um serviço de abertura. Eu sou um homem de letras, eu sou jornalista de papel de escrever, e nós temos uma limitação. Então, toda vez que nós escrevemos, primeiro, a primeira limitação que o texto tem que vencer é o poder de... Existe um número enorme de pessoas que não conseguem ler, são alfabetos, ou são alfabetos funcionais no Brasil, leem, mas não entendem. Já a fotografia, fora tem que vencer conselhos, preconceitos, para chegar ao fundo das pessoas. A fotografia, como diz a Scania, ela entra direto, ela não pede licença, se aloja na nossa memória, para o bem ou para o mal, para produzir revolta, para produzir empatia. A fotografia, ela é uma despedorada. E é uma conjugação do texto e da fotografia que se constrói o fato, a notícia. A gente tenta recatar o que aconteceu. Por isso que eu estou encontrando essa exposição, no ano, a gente está memorando 90 anos do grupo. A gente fez uma série de eventos do ano de hoje. No ano, fizemos uma série de vídeos capitaneados pelo Chico, com depoimentos de pessoas, mentores do grupo, de 90 anos de idade até... A gente tem que nascer, os jovens, a gente tem que nascer ainda na lei, mas os pais vêm do grupo. Fizemos uma série de por dentro do grupo, que é a seção da Carla 2, que mostra o bastidor da notícia. Que eu tive no bastidor da notícia ao longo dos 90 anos. Fizemos uma série chamada 90 anos contando histórias. Que pretendeu resumir as histórias mais interessantes que nós contamos nesses 90 anos. E culminando com um caderno especial, cuja capa, propositalmente, a gente editou a primeira página do jornal, no dia 25 de julho de 1925. Pegamos as notícias de hoje e publicamos igual, exatamente igual, no mesmo design de 1925. A ideia disso, eu acho que vou colocar, era justamente mostrar que não é o texto nem a fotografia que são o mais importante. Nesse santo bate que nós temos, graças a Deus, o mais importante é o fato. A notícia é o que aconteceu. E por isso, nós publicamos as notícias de 2015 com o design de 1925. Bom, espero que vocês aproveitem a exposição, como eu estou aproveitando e olhar de novo as notícias. E a receita também, que vai ficar tudo aqui depois, né? Eu gostaria de agradecer também a todos os funcionários do mar que tornaram essa exposição possível. E muito especial, eu gostaria de agradecer a Angélica Padovalho, que estabeleceu a organização entre o mar e o globo durante esses três meses que a gente montou a exposição. Eu cheguei a pouco tempo, eu só tenho, desses 40 anos, eu só tenho três meses, mas foram três meses intensos. E olhando para essa exposição, eu acho que o que me parece mais importante é clarizar alguma reflexão entre a forma e o conteúdo. A gente está acostumado, a gente está acostumado, e o que mais diz, nas relações, o que o importante é o registro do fato. É verdade. No entanto, o esplendor do fato é quando se consegue mostrar o fato de uma forma interessante. E isso é fundamental para a forma interessante, porque esse tipo de forma definida, onde se o registro, como é, se você me permite, no primeiro palco, uma certa arte, ela é mais atrativa para o leitor. O leitor, ela convida o leitor a leitura, ela retém o leitor na página. E, no melhor dos casos, faz o leitor pensar. Gostaria também de agradecer tudo que não há Sandra Santos, que durante todo esse período se incentivou para fazer essa exposição. é bacana. Eu gostaria também de convidar para participar do debate, o Arnaldo Bloch, e o discórdio Coimbra. Gostaria de agradecer a presença de alguns fatores que estão aqui, a Márcia Coleto, a autora do Magneto, o Guilherme Moreto, e a autora daquelas velhas que veem vocês, como diz o Paulo, é um novo olhar com a foto de esporte, uma ideia que imagina. Do Gabriel, autor da foto, dessa foto que anda aqui, o Domingos estava por aqui também, se esquecendo de ouvir, o Domingos, que no ano passado, esse ano, ganhou nove prêmios nacionais e internacionais, com a foto do jornalista que está lá no campo da exposição do jornalista, que foi morto durante as manifestações. Aplausos Viu? Sim, a Márcia da Cité. E eu só gostaria de reafirmar alguma coisa que eu acho que é importante a oportunidade. Nós, por causa do grupo, estamos empenhados em criar um momento importante na foto do jornalista brasileiro. Realmente importante, de marcar o período. E o reflete disso são resultados concretos, se vêm nas páginas dos jornais hoje. Mas, além disso, o Globo é, no que é considerado o Oscar do Foto Jornalista Brasileiro, do Prêmio Mestre de Fotografia. Entre os dez finalistas, seis são fotógrafos do Globo. Aplausos Ano passado, a gente só teve um, mas ganhou. Espera, esquece o que é possível. Então, antes de passar, para a conversa com o Bloco, eu gostaria de apresentar um pouco o processo curatorial. Nós partimos de dois milhões de contas fotos publicadas, a alegria de contas. Evidentemente que isso seria um século de curadoria, mas partimos da memória, da memória organizada e central, mas também da memória das pessoas, daquela foto que ficava impressa no coração, na mente de cada um, por algum motivo. E, evidentemente, que diante desse repertório impossível de ser apanhado na sua totalidade e escolhido, achamos que teríamos que decidir por algumas linhas curatoriais que não privilegiassem, digamos, aquilo que é o cotidiano do jornal, mas a leitura aí, individual, do qual é de curadoria. Porque as imagens chegavam do Globo, as imagens reunidas, o Marco depois do Globo para chegarmos a alguns pontos. O que se definiu é que, diante da hipótese de fazermos justiça a todos que desejamos estar aqui, criaram alguns pontos de... algumas linhas de leitura, vou demonstrar aqui, e deixar alguns espaços vazios para complementarmos o que aparecer ou com aquilo que for lembrado. Então, algumas falhas poderão ser sanadas ao longo do processo. A primeira ideia, então, foi de que, aí, com o concurso da Leila Rodrigues, arquiteto da exposição, da Clareza Feliz, internamente, e da Júlia e da Jari Padovani, que começávamos a definir como essa exposição se daria no espaço. A primeira ideia foi de que este azul era necessário. Não sei. Que o representante, que conhecesse o jornal da sua cidade, pudesse, de alguma forma, identificar a cor desse jornal. Considerando, inclusive, que, nesse momento, nós estamos fazendo uma revisão do fotografico no Rio de Janeiro, com o Kurt Clarksburg, que foi um extraordinário artista que chega ao Brasil, um pouco antes da guerra, até os anos 70, deixou 150 mil imagens antes da época digital, das quais 110 mil sobre o Rio de Janeiro. E o Kurt, com muito pouco tempo de fotografar, graças à sua laica, rapidamente chegada à laica, mas ele pertence àquela geração de cronistas, nem todos judeus, mas a maioria de judeus, o Fartas, res, tantos outros, que vem para o Brasil, começam a ver o Brasil, de uma outra forma como os brasileiros podiam ver. Era uma forma com menos conhecimento, talvez, mas com uma outra possibilidade de olhar. O Kurt, então, ele remete a esse conjunto de fotógrafos que chegam e começam a ver com um olhar de certa maneira original, incluído de uma enorme admiração, talvez idealistas, às vezes revoltados, como a revolta delicada do Kurt Clarksburg, que propõe o abandono das crianças, que a gente vê na descrição aí. Enfim. Mas, claro, não será vinculado ao próprio jornalismo cotidiano. Ele é um artista que faz contagens. Depois temos esse movimento do Jornal do Brasil, que é o Eduardo Teixeira, que desenvolve durante quanto tempo? Quanto? Durante 47 anos, se fotografa, e aí temos um artista que realmente é a alma de jornal, mas também é uma referência para os jovens fotojornalistas, uma referência técnica. E nós estamos falando de jornalismo também, o fotojornalismo, como um olhar ético sobre o mundo. E, coincidentemente, uma boa coincidência, nos 90 anos, tivemos uma oportunidade rara de podermos examinar um jornal. Quando nós temos um indivíduo que produz para jornais e entrevistas, nós temos a história de um fotojornalista, e aqui nós apresentamos cortes na história de um jornal. ou seja, estamos trabalhando nesse momento, o que vai ocorrer no futuro com o fotojornalismo das revistas do vídeo, que seria a segunda etapa, depois a construção do lugar da fotografia na imprensa do Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século, um pouco de acordo com o discurso do Chico, e, em seguida, vamos trabalhar em São Paulo. Mas o que nós temos aqui, então, nessa primeira parede, é a ideia de um rio de leveza, de um rio que é fluxo, é um fluxo de uma leveza que é física, de uma leveza que é individual, de uma leveza do dia a dia. Então, o que nós temos é um pouco de fantasia. O fotojornalismo também tem a fantasia do poema. Essa grande crônica que se faz da vida de um monumento que parece articular toda uma cidade. Por isso, ocupar, não por uma questão de fé, mas por uma questão simbólica do lugar ocupado por este monumento. Embaixo nós temos a gravidade. O pouso do supersônico, eu e o diólogo que eu tive a chegada do... do... Como é que chamava ele? Concorde. 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 Na ilha do Governador. Quando eu olhei, de pra onde vinha o som, o avião já tinha passado, evidentemente. Mas nós estamos falando aqui da gravidade. A gravidade do esforço de ir a quem? Do avião que pousa, e da irresponsabilidade que marca. Enfim, essa base está pensada também na sua relação política, não apenas simbólica, mas também política, com a questão da gravidade aí tomada como a própria metáfora da vida social. Então é essa ideia dos sonhos difíceis, da pipa, da turista, etc. No outro ponto, adiante da vastidão da cobertura cultural do globo, poderíamos ter escolhido artes plásticas, porque é um museu de artes. Nós preferimos escolher a música popular brasileira, pensada sobretudo nos anos 60, e vista de uma forma que talvez represente o Brasil, não na sua extensão, mas na sua excelência. alguns elementos de excelência. E lá no fundo, pousando para a semana em que vivemos, a questão do rock in Rio, a última página ali é uma página de ontem, que é uma avaliação do que foi o rock in Rio. Enfim, a música então se apresenta dessa forma, que seria ver desde o que é nesse ambiente no Rio de Janeiro, na década de 60. É um certo foco lá dentro, mas também uma inscrição aí do rock in Rio. Do outro lado nós temos o esporte. Essa é a área incompleta. Já percebi que só tem homem. Já percebi que só tem homenagem a esportistas de esportes individuais. Vamos corrigir isso. Vamos complementar, ou com fotos, ou com reprodução das páginas. Enfim, a ideia é que essa exposição da vida possível tem uma certa abertura para eles se desdobrando. eventualmente completar, se as fotos forem interessantes, não porque elas forem de homem e de mulher. Exatamente isso. A Clarice existiu muito na Maristé, mas eu achava que era uma foto chatinha. Assim, muito corriqueira. Então, a Maristé saiu. Mas depois, no final, resultou nisso, ela não se abasta. Então, existe aí. Certamente, ela não as fotos. Para passar já a palavra ouro, eu queria colocar uma questão sobre a questão indígena do povo, através de dois momentos. O primeiro foi, durante os anos 70, o Globo decide enviar um fotógrafo para acompanhar uma expedição dos irmãos de Las Boas, na aproximação... Pedro Martínez. Pedro Martínez. Pedro Martínez. Mas, eu quero ver a minha colega mais que eu vou falar, dos índios... Pedro Martínez. Pedro Martínez. O fotógrafo que foi virado, não podia ir, não podia ir. e o Globo começa a procurar um fotógrafo que pudesse acompanhar os dinas boas e o Pedro Martinelli foi escolhido porque gostava de cheiro de mar. O pai tinha um sítio na Machada Santista e ele gostava muito do cheiro de mar. E por causa disso ele aceitou ele ir para a Amazônia e vai se tornar um dos grandes fotógrafos daquilo que eu chamo de o círculo paulistano sobre os índices. Mas o que é importante perceber nesse momento é que a decisão do Globo de enviar um fotógrafo, um fotojornalista para a Amazônia concorre simultaneamente aos interesses cada vez mais fortes manifestos por Silvio Meirelles contra a questão do genocídio, de ação como genocídio. Essa escura também vai coincidir com a obra de Cláudio Brugato tendo ido para a Amazônia, para os territórios romanos, começa a elaborar sua extraordinária produção de crítica à política indigenista do Brasil que é a forma como o genocídio era praticado sempre em um tipo de resistência para os territórios romanos. Então nós estamos falando de um momento em que o jornal está em sintonia com o clamor dos indigenistas, em sintonia com a representação crítica e simbólica dos artistas plásticos, que faz, e eu me lembro dessa carta, do livro, da Amazônia. E no ano passado, essa extraordinária reportagem que pôs junto, ficou aí junto. Arnaldo López e Sebastião, saudável, e sem dúvida, é uma obra da história do ponto de vista do mundo. Então, vamos pedir a Amazônia para falar dessa experiência, mas também falar do processo pelo qual foi editado. O próprio ensaio foi editado, porque acho tão importante nós termos a beleza dessas fotos, a sua potência visual, mas também pensados como o Globo pensou em apresentar diversamente essas imagens, como foi a seleção, 70, etc. Acho que por isso que a gente vai ter aqui uma lição muito boa, como o Globo pensa hoje na imagem de as quatro reportagens. Boa tarde a todos, aos leitores, aos colegas. O Evandro, que na minha, já longínqua, juventude, era um ídolo, quando eu estava lá na manchete, olhando foto em mesa de luz. Falar de edição de fotos em relação a uma experiência com Sebastião Saudável, a primeira gostaria de dizer que houve uma reportagem anterior, que a Miriam o acompanhou no Maranhão, no território dos Awais, e que essa segunda reportagem eu acabei indo porque a Miriam não pôde ir. Então, eu gosto muito de índio. É um dos argumentos, inclusive, do Paulo, do pessoal aqui em Manaus, gosta de índio. No Brasil, muitas vezes, isso não acontece. e a Miriam, então, já tinha feito essa primeira aventura. A segunda foi em dois territórios armados, uma aldeia bastante isolada, semi-isolada, e uma outra aldeia mais aculturada, aos pés do Pico da Neblina. O Sebastião tem uma maneira muito própria de ver o seu trabalho e uma visão bastante combativa, biológica, em relação ao que deve ser feito pelos índios. E isso tudo faz parte de uma série que ele vai continuar com outras entidades. O que aconteceu é que eu vivi uma das experiências mais extraordinárias da minha vida, em que o fotógrafo toma completamente a dianteira das ações. O Sebastião é um aventureiro, um grande escalador de montanhas, enfim. E, muitas vezes, até o custódio estava aqui me dizendo, você fala primeiro porque quem manda na reportagem é o repórter, é o jornalista. E eu acho que, hoje, esse processo muitas vezes está, felizmente, está se invertendo porque a gente precisa da subjetividade, dessa visão autoral da qual o Paulo fala e que nos faz pensar na foto que vale mais por mil palavras. E a foto, hoje, ela cada vez mais tem esse caráter e se espalha pelas redes, com visões do indivíduo, do sujeito, da subjetividade. Então, o Sebastião, que é um autor por natureza e da natureza, que vive percorrendo todos esses grotões e vivendo as paisagens humanas, ele realmente toma conta da situação e cabe, então, ao repórter buscar as visões que ele puder extrair para poder fazer jus àquela riqueza de imagens que certamente a gente vai ter. E o Sebastião acabou me deixando muito à vontade nesse sentido. e chegar ao jornal e receber, vamos dizer, um set de 150 fotos do Sebastião Salgado por e-mail, e ter a tarefa de selecionar aquilo com total liberdade, é como você ser o curador, vamos dizer assim, de um trabalho monumental, de um grande pintor, se a gente for falar, transporte ao universo das artes plásticas. Então, esse trabalho foi um trabalho riquíssimo. Com a ajuda do Chico Amaral, eu pude chegar à síntese visual disso, e com o auxílio do Ascanio e do Paulo Mota, entender como é que o texto podia se conjugar com esse discurso das imagens, de forma a não tirar a autonomia desse discurso, e também de ter alguma autonomia no sentido de uma descoberta que é textual. Eu queria até que você fale, porque é a sua visão de inserção de um certo tipo de imagem. Mas enfim, para tentar encerrar, passando por custódia, eu queria dizer que eu hoje tive aqui uma experiência, ao chegar nessa exposição, de espanto, diante de fotos que eu já conhecia e que, de repente, me trouxeram aquela sensação de espanto um pouco existencial. Quer dizer, quando você vê aqui o Gilberto Gil com essas folhas na cabeça, ele vê que a forma de pensar do Gilberto Gil está retratado um pouco aí. Quer dizer, de um brilhantismo que ao mesmo tempo é fragmentado e que gira em círculos e que nessa confusão ele tenta encontrar uma verdade. Ao mesmo tempo, a foto do Gabriel de Paiva com aquele rapaz, aquele morador da Paiva, revoltado com a morte de um inocente, disposto a tomar uma bala no peito, que é o próprio momento, a verdade, com estética, com dinâmica. Quer dizer, nesses dois formas você tem... E os fotógrafos desconhecidos que aqui estão, por exemplo, que é o fotógrafo desconhecido fazendo a foto do Lampião, que é pura história. Então, eu queria perguntar ao custódio, o que é essa alma do fotógrafo? Como é que ele, como fotógrafo, um grande fotógrafo que é, vê esse discurso dentro da história? Eu quero agradecer primeiro a todo mundo que está aqui, a todos, quem concebeu e a quem formou aqui. Eu não sei onde tem essa alma. Eu não sei o que que junta um grupo, um grupo pequeno, seleto, de uma centena, duas centenas, atualmente, das situações mais disparas, de todas as classes. O próprio fotógrafo, ele não tem classe. Ele vem de São Gonçalo, vem do Leblon, vem lá do Fete de Nônia, o que nunca eu não sei dizer. Eu acho que essa linguagem visual, como foi dita aqui pelo Paulo Mota, que o Chiquito Chaves já dizia, a importância da fotografia num país sem analfabeto, num país onde as pessoas não sabem ler, essa visão da criança que nasce, ela já começa, desde que nasce, a construir essa sua visão crítica do mundo que está. Eu acho que a gente consegue trabalhar com a informação juntando duas coisas básicas, que é a emoção e a estética. Duas coisas aparentemente distantes, mas que fazem a, digamos, a alma do negócio, né? Várias leituras, várias... A gente tem aqui, na pescagem, eu quero fazer o primeiro... A primeira coisa que eu ia falar, eu quero agradecer a presença aqui do Domingos, quero agradecer a presença da Márcia, quero agradecer a presença do Gabriel. O nosso primeiro fotógrafo, depois dos conhecidos, nós tivemos um, né? Quem tem que deixar esse conhecido? É isso? O fotógrafo do... que diz a lenda do Dr. Roberto Marinho, jogou pra ser feita com o Oscar Luiz, ele é um conhecido. Mas nós descobrimos um chamado... Iaçu Leite. Iaçu Leite. Foi um fotógrafo no Globo na década de 40 e virada pra 50, que simplesmente fotografava muito. Nós temos uma foto representada aqui. Eu vou encerrar com as perguntas, homenageando o... o lindo assolente e homenageando o Gabriel, que está aqui agora, na sua exata função, exercendo... aqui o... o... a essência do Tom Chaneiro. A essência do Tom Chaneiro. Só um pequeno detalhe, eu quero dar uma foto pro Arnaldo a pouco. Arnaldo é responsável por uma coluna do jornal, que na verdade são entrevistas na página 2, que se chama... Quanto há algo que eu não sei. E talvez tenha sido no jornal a introdução de uma nova fotografia que tem no estilo da Fazenda. E o Arnaldo acolheu isso de braços abertos. e, por exemplo, tem o que eu lembro aqui por Guido Moreto, que era imaginável há pouco tempo que a gente publicasse um jornal, um retrato em tripla exposição. E o Guido Ferreira e o... e o... e o Arnaldo editor. e... eu gostaria que vocês devem tentar se recorrer um pouco mais pra... acho que algumas pessoas já devem me levantar... da página 2 do jornal. É sempre uma galeria de retratos. É... muito bem feitos, muito interessantes. Antigamente a gente já dava umas fotos pra essa coluna e via sempre o cara com um braço cruzado olhando pra câmera. E agora não tem. A única coisa que ficou proibida ali era fazer uma foto de... alguém de braço cruzado olhando pra câmera. então... era... a maneira de... da criatividade... é... do ar. Gostaria de... compartilhar o sentido das cores na expressão. Nós já temos aqui o azul que se refere... ao globo... em frente ao... ao verde bandeiro, né? e no diálogo que esse azul se proposta, né? uma relação com o próprio país. Depois temos... esse vermelho em Brasília, essa zoeira, né? O globo estava lá e narra isso, narra como essa cidade construída, como essa capital de esperança construída. Mas também... é... temos o cinza público, né? Assim, da... 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 da ditadura para as fotos daquele momento. E o globo estava lá... para falar... de como a solidão do poder, talvez também fosse a sua possibilidade... pela ausência de povo... nas formas de poder, né? E, finalmente, nós reencontramos o azul... na... é... no final, como sendo... aí está o azul cerulho... que é o azul... do Rio de Janeiro. já se falou do globo... Paulo falou no início, né? da relação do globo com a cidade do Rio de Janeiro... agora é preciso classificar... qualificar essa relação... porque ela é muito mais do que a judiciária da cidade. O globo ângulo... né? Existe uma relação... afetiva... em cada imagem... amorosa... a cada edição... com essa cidade... e a sede. A sede física desse jornal... e também... a sede intelectual... e a sede estética... se pensarmos... naquilo que é a pauta dessa exposição. Mas é uma amorosidade... que implica... em assumir... responsabilidades... sobre a... em relação... a consciência... que temos que ter... nos nossos projetos. Que... qual cidade... brasileira... tem... um jornal... que... lide... com a dor... de viver... nessa cidade... que se ama... então... Florent São Paulo... via... cotidianamente... incêndios... nos anos 90... em favelas... nenhuma notícia... não será algo... mínimo... nenhuma revolta... nenhum questionamento... e continuou... continuou na arte... continuou na imprensa... o que se lê na imprensa... sobretudo... com os planos... são... crimes... passionais... não é... a criminalidade... que afeta... todo... que afeta... as regiões... prover... isso... afasta... a imprensa... então... essa é uma falta... determinada... pelo capital... na disputa... pela centralidade... econômica... no país... e se nós não... percebermos... certas questões... da imprensa... hoje... do ponto de vista... do colonialismo... interno... nós não estaremos... entendendo o que se passa... né... então... esse jornal... se... esse jornal busca... esse jornal constrói... esse jornal sustenta... a produção dessas imagens... esse jornal busca... olhares fotográficos... capazes... de interpretar... essa cidade... com esse país... é o que temos no fundo... mas também... esse jornal sustenta... uma fundação... Fundação... Roberto Marinho... que já... diplomou... por testes... aplicados... pelo Ministério da Educação... mais de 7 milhões de pessoas... essa política de Estado... né... essa dimensão... de um país... né... claro que não vai resolver... o problema da educação... sozinha... mas... nós podemos falar... de uma ação efetiva... que se abriga... e acho que o jornal... nos últimos tempos... ele tem se esmerado... a educação... que há 10 anos atrás... era uma notícia... de vez em quando... quando havia uma bala perdida... numa escola... hoje... é... pauta... permanente... nós... permanentemente... podemos esperar... uma agenda... de dimensão social... estendo... da educação... para outras questões... então... nós estamos... é... é... parafraseando... Caetano... que ali está... que escolhe viver nessa cidade... né... a belícia... e a dor do viver... no rio... né... e isso eu acho que... é uma forma de construir... a cidadania... é a cidadania... é a cidadania... do apreço... pelo lugar... a cidadania... do... de... de viver o incômodo... né... mas o incômodo... que a gente sabe... que só se resolve... com a busca das responsabilidades... políticas... e... eu acho que... se vê claramente... sobre o fundo verde... e sobre esse fundo cinza... né... é... a questão... justamente... das expectativas... de responsabilidade... de formação dos Estados... de transformação dos Estados... e eu queria... finalmente... falar... dessa parede... que é uma parede... que... que não é cinza... não é verde... não é vermelha... nem... nem... nem azul... mas que tem uma cor... ócre... que é a cor... da folha do jornal... do papel... né... então vamos... abrir... para... conversas... o custódio... sobre o... fotógrafo... não anônimo... né... é um interesse... em termos de história... em que momento... que... foram... os fotógrafos... passaram a ter créditos... nas... nas fotografias... foi uma... reivindicação... em termos... de sindicato... de trabalho... e... a partir disso... ter um reconhecimento... do seu trabalho... eu me lembro que... na revista... de manchete... cruzeiro... saia o nome... dos... fotógrafos... é... em que momento... se deu o jornal... mas houve também... períodos... de revistas... reforços... fotos... sangradas... as vezes... também... não saia... olha... eu acho que... a nível de... de obrigação... ocorreu... eu acho que... a partir dos anos 80... que passaram... 80... passou a ser... obrigado... mas eu acho que... essa... na verdade... essa... obrigação... ela... vem de uma necessidade... né... eu acho que... desde a década de 30... 40... 50... já começaram a aparecer... os grandes repórteres fotográficos... os grandes fotógrafos... que mudaram... a... a fotografia... até os anos 30... que era... uma forma ilustrativa... do jornal... e ela passa... a ter... uma linguagem... visual... eu acho que... essa linguagem visual... ela antecede... a legislação... a legislação... veio para... de certa forma... é... se você me permite... um comentário... que eu acho que é pertinente... aqui... sobre a questão do crédito... meu amigo... é bom que esses fotógrafos... visitassem toda a gente... e é por isso que eu sou... radicalmente contra... o movimento que existe aí... de coletivizar... cada foto... um trabalho individual... todos os fotógrafos... o cara que aperta o pinto... é o autor da foto... para botar um pouco de pimenta... na... na conversa de hoje... o Globo... bem... nem todo mundo das tavelas... gosta do Globo... né... gosta muito do Extra... pertence... a mesma... organização... vocês podem falar... um pouquinho... assim... um fotógrafo que já tenha tido... um problema mais sério... e... e... e como se livrou dele... porque... o crachá faz uma diferença... enorme... e eu presenciei isso... mais de uma vez... no canta-galo... e no pavão-pavãozinho... sim... eu recomendo... contar sobre esse assunto... estou longe de ser alguém que... como você... ou como grande marca de fotógrafos... frequenta a tavela... apenas... por algumas... oportunidades específicas... projetos específicos... aqui do Mar... eh... tenho... me frequentado... e eu... eu concordo com você... que é uma... é uma situação de ambiguidade... e muito... muito... da ponta-pele, né... eh... particularmente... eu... vivi... a situação de... de ter... eh... uma atuação desejada... por um lado... por parte da comunidade... e ao mesmo tempo... eh... receber desconfiança... de outra parte... né... no caso... essa outra parte... especificamente... pessoas envolvidas com o tráfico... que estavam em situação de... até hoje... impede guerra com o OPP... e nessa sensação... né... de... enfim... de... guerra civil e violência... constante... essa situação de ocupação... da revela pela OPP... mas a minha situação... foi... de fato... ir a... e várias vezes... no caso... morro da providência... para desenvolver o projeto... de um artista maduro... mesmo... não só o dele... também... mas em determinado momento... eh... ser... enfim... eh... parada... por uma... um grupo... envolvido com o tráfico... que tinha acabado... de apanhar a polícia... e por sua vez... tinha... matado... um dos integrantes... do... do tráfico do local... na madrugada anterior... então... poucas horas depois... eu encontrei esse grupo... e claro... eh... muito emocionados... e... eh... indignados... com tudo... e se sentindo injustiçados... eles... eh... derramaram... sobre... nós... no caso... os artistas... curadores... portanto... o museu... que estavam ali... atuando na providência... toda uma série de... de... inquietações... e revoltas... em relação... à situação das favelas hoje... e é muito claro... que o nosso papel... é de uma amplidade constante... né... muito sensível... e muito crítica... também... que... que eu acho que demanda... uma atuação política... eh... com... com muitos... muitos... muitos passos atrás... no sentido de moralizar... qualquer tipo de atuação... na favela... então... é um desafio constante... o crachá... ele tanto ajuda... quanto... quanto prejudica... assim... ele tanto... é... é uma salvaguarda... né... no sentido... sobretudo... às vezes... em relação... às boas intenções... ou... implicações... sociais... no seu trabalho... etc... ele valida nisso... ele indica o porquê... que você tá lá... mas ao mesmo tempo... dependendo do seu crachá... especialmente... ele significa... que você tá aliado... com determinadas... eh... né... intenções... forças... que... às vezes... essas alianças... até... são lidas... mais à frente... do que a sua própria intenção... né... primeiro... às vezes... é... quem tá com você... conta mais do que... que você tá fazendo ali... então... eu compartilho... da sua inquietação... imagino... que pra quem trabalha... diariamente... eh... seja ainda... muito mais forte... e mais desafiador... que... esse contexto específico... de um... de um projeto... mas... no caso da... ó... atividade... aos... que é forte... ou de qualquer... é... eu quero dizer... duas coisas... primeiro... isso é um problema... para os profissionais... um de nós... um de nós... um de nós... da TV Globo... da... a verdade... foi morto... é... muito perigoso... e por outro lado... eu acho... um motivo de orgulho... no sentido... de que nós somos... utilizados... utilizados... em favelas... somos... utilizados... na... na ditadura... somos utilizados... utilizados... na zona sul... toda vez com... um... fotógrafo... levanta só a câmera... e registra algo... que... alguém que não seja... que não quer que seja registrado... ele vai ser... estilizado... e o nosso... dever... não é... eu vou ter um pouco... de dizer assim... ser os atores sociais... antes disso... nós registramos... os fatos... sejam... para que lado... então... esse é um tipo de compromisso... que o jornalista... e o fote jornalista... tem... antes da ideologia... que ele vai... registrar... o fato... e graças a Deus... que hoje... não é assim... que as ideologias... podem ir para o lado... né... eu... não sei... deixa de fazer uma�� ethical... é... é... por isso que o jornal... é... é... ofi writes... é... é... fizeram... O anosteiro é claro, o anosteiro goleiro lá que finge o que levou o Rojão, mas ainda a intimidade vem da própria revelação que ele está fazendo sobre o caráter dele e isso passa sempre fora. Vou botar rapidamente sobre a questão da autoria, tem uma coisa que me interessa de saber, essa questão da, acho que um texto do André Bazan, que fala sobre como que as pacotantes também já datam um pouco esse olhar, seja pela foto sensível da câmera, tipo a Kodak, tem uma certa linguagem engendrada ali naquele mecanismo, a Canon tem outra, a Nikon, acho que ele levanta uma bola assim, até onde esse autor também não está sendo co-autor desse aparelho. E eu vejo muito também uma questão, acho que eu ia jogar isso como pergunta, para a gente trazer um pouco para o lado mais, talvez, poético da imagem também, como cada fotógrafo, no caso da experiência de vocês, como vocês buscaram subverter também esse mecanismo de, acho que, ou não, é isso que eu quero saber. Porque talvez esse perigo do jornal também carece de questões mais experimentais na fotografia, por exemplo, é difícil a gente ver uma foto em Piboli, por exemplo, um jornal novo, Piboli, 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 tem artesanal, tem uma linguagem, tem uma narrativa dentro daquele aparelho, é só uma bola que eu estou jogando, tem acesso a questão da autoria, a partir desse aparelho, Piboli. O jornal, eu vejo um processo de ferro, exige uma certa rapidez, de uma qualidade. O jornal não continua a se importar. Eu vejo, 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 jornal, fotógrafo, para informar o que eu vejo. O jornal existe, o nosso patrão é o repúrido. Quer dizer, a gente não está aí para fazer experiências artísticas, ou com Piboli, ou com o que quer dizer. Se fosse um processo importante para fazer o jornal, por que não? Mas, não é um movimento artístico, só esse jornalismo. Eu acho que as palavras de Antônio, talvez um pouco, escondeu o próprio rosto com flores, justamente naquela sessão de entrevistas. E ali, você deveria saber como é o rosto da mulher, mas você não via o rosto. E aquilo que ela falava de um assunto um pouco... sobre a questão mesmo do feminicídio. Então, ela mesma escolheu uma interação com a fotógrafa, escondeu o próprio rosto com flores, e as flores formavam ali um novo rosto, uma flor na boca, duas flores nos olhos, ela usava a própria mão para cubrir. E você, de repente, viria ali uma espécie de um boneco, um pouco monstruoso, poderia ser lido como aquilo que a mulher se transforma. Então, eu acho que a experiência não está excluída do jornal, e acho que a gente está em uma era em que ela está cada vez mais necessária, uma era em que se busca novas formas de dizer diante de um ambiente em que todos estão dizendo, tanto na foto, quanto no texto. todo mundo hoje é sequer autor. Então, e o jornal tem ainda, sobretudo no papel, essa possibilidade de editar e, de alguma forma, fazer um trabalho curatorial, industrial. Então, eu não vejo, a questão técnica não sei te responder, porque tem que ser muito a lente, a... Não, a questão mesmo dos filmes, o tipo de... Eu não vejo, a gente não tem a mínima ideia do que os filmes, imprimem na fotografia, mas deve existir isso, eu creio nos linguísticos, sobretudo francês, adoro essas questões. Rapidamente, vou falar de duas experiências, um te respondendo, né, eu soube o tempo em que você chegava no morro, o cara baixava o 38, você passava, ia fazer a matéria, porque, porventura, estava na palma. Hoje em dia, tem situações de vários que você deixe, que você chegava no morro, eu sou do tempo em que existia um conflito entre a polícia e a comunidade, e muita gente, eu vi várias vezes, seria assim para mim, sai daí o debulho, vive com a miséria dos outros, essas mesmas pessoas, em algumas outras situações, já disseram para mim, não vai embora não, senão o pau vai morrer. Na verdade, você fica, nós somos um, um, uma bola nessa, nessa sociedade. Não é o povo, são os grandes líderes, são os grandes grupos, é um, não é uma. E com relação a tua pergunta, a arte está em todo esse processo, só que existe uma coisa chamada tecnologia. Na década de 90, eu fiz a Copa do Mundo, o laboratório precisava de duas pessoas para carregar, para montar esse laboratório no banheiro. Eles revelavam filme colorido, até em volta de trás e meio. Daí enviavam uma Copa com comida dentro de um banheiro. Esse ano eu fiz a Copa do Mundo, o Miguel fotografava e dava um status, a Copa do Mundo estava chegando no mundo. Só que o que eu pudesse dar, dessa mudança, tecnológica que a gente deu, que o que viu. Os fotógrafos do Globo também, talvez, estão onde estiveram. Ou que estiveram. Há um jornal a fazer. Estão na rua fotografando. Ali muitos fotógrafos que estão aqui, que não estão no Globo, passaram pelo Globo em algum momento, eu acredito. É, o grande, o que mais é o Bruno. Pergunta é, quantos fotógrafos tem aqui, Bruno? Bom, o Histório, o Histório, o Gabriel, o Domingos, o Massacoleto, o Guido, tem aqui um ex-instituto, o Trabalho de Globo, o Paulo Marques, o Bruno Veiga, o ex-instituto do Globo, se eu estou esquecendo, é o Químico. eu tenho o Evandro que não foi um fotógrafo que a gente não tinha conseguido nada a ver. É, eu tenho o Evandro que na aula é um fotógrafo. Ou seria hoje? Eu acho que o único que não foi foi o Evandro Teixeira. Eu acho que a gente passava pelo Globo. Eu não tenho nada. 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 Eu gostaria de agradecer a todos a presença aqui, a audiência, dizer que a exposição não está concluída. Que bom, né? Ela está em área aberta no sentido de que as notícias que faltam visualmente em algum momento podem chegar. e também dizer que nos parece muito importante podermos coletar a memória do fotógrafo do Rio. Pensava inicialmente em fazer o Evandro e depois trabalhar com cada um dos fotógrafos do Globo individualmente para que possamos abrigar não só essas imagens mas também essa memória. Isso eu acho que temos que fazer sempre rapidinho e nos próximos próximos. Muito obrigado, então. Obrigado. Obrigado. Eu acho fantástico essa ideia de uma galera. A gente poderia voltar no papel e ser dano para essa sensação.